Olá, meus bonitos! Hoje eu estou aqui em Coimbra. Nós viemos aqui num restaurante que é bem barato. Aí a gente viemos aqui numa comemoração especial. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Também é um restaurante que você pode comer à vontade, no caso. É o buffet livre, né? Estou aqui em Coimbra, vou falar um pouquinho de como é Coimbra, desde trabalho, aluguel. Como sempre, eu faço aquelas minhas pesquisas nos aplicativos, nos sites de aluguel, de trabalho. E vou trazer aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês que têm interesse, às vezes, em vir morar aqui em Coimbra. Que eu também tenho outro vídeo que mostra a cidade aqui, mais do interior, aqui de Coimbra, que também os alugais são baratos. E tem emprego, tem zona industrial e tudo mais. E essa é a minha ideia, né? Como sempre, de mostrar a região, falar da região pra vocês. E hoje, tô aqui em Coimbra, e é aqui que eu vou mostrar e falar, pra vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Ó, pessoal, esse ali é o restaurante que nós vemos, que nós vemos, que nós vamos. E nós vamos almoçar ali. Mostrar aqui. Lá tem um supermercado Continente, que é um, praticamente, é um shopping, gente. Tem tudo ali. Tem a... Uma loja de eletrodomésticos, que é a Vortem. E a Vortem, praticamente, é do continente, né? Eu acredito que seja do continente, porque em todos os continentes que eu fui, supermercado, tem Vortem. E tem a SportsZone, que é uma loja de esportes, que vende calçado. E quando você pega, uma dica aí pra vocês, quando vocês pegam a época, que tá acabando a temporada, tipo, vamos dizer, tá no fim do verão, pode ter certeza que vai ter promoção. E se você pega, quando tá bem assim no foco, quando é inverno, eu ouvi as minhas colegas falando que em janeiro, final de janeiro, tá tudo em promoção roupa de inverno. Então, é a época certa de você fazer compra e aproveitar as promoções, pegar bem as promoções mesmo. E ali fica um baita do mercadão, que tem a loja SportsZone e a Vortem. E você, né, claro, não é necessariamente obrigado a comprar ali, mas tem outras lojas que é bacana você comprar roupa de inverno, verão, e vende de tudo. Vende barraca, vende barco, aqueles negócios, quem gosta aí de pesca, gosta de fazer aquelas pescarias, vende de tudo. É a Decaton. A Decaton, gente, vende tudo de quanta coisa. Até aquelas roupas de inverno lá pra ir pro gelo, sabe? A Decaton vende. E olha, uma coisa que eu acho bem legal, bicicleta, tudo, tudo, que eu acho bem legal aqui de Portugal, é essas roupas extremamente de extremo frio, sabe? Coisa que lá no Brasil não tem essas roupas de extremo frio, né? Aqui também tem uma loja bem grande de material de construção, decoração e jardim. Ali, gente, tem uma loja China. Vou falar um pouquinho também da loja China pra vocês. A loja China que tem aqui na região, se vocês, quando tiver a oportunidade de comprar em loja China, assim, é bem barato, sabe? Só que as pessoas pensam que sempre as coisas da China são materiais duvidosos, né? Mas ali tem roupa, tem... vende de tudo. Às vezes pra comprar uma coisa, assim, pra quebrar galho, porque é bem barato, sabe? Bem barato mesmo. Olha aí um pouquinho. Bem movimentado. Aqui é o... É uma região que eu acho bem bonita. Aqui em Coimbra tem a universidade mais antiga da Europa. Pois é, minha gente. É uma curiosidade aí sobre Portugal. Eu já fui nessa zona, assim, que só tem universidade. E é bem bonito, assim, tudo, tudo muito bonito e gigante também. Tudo gigante. Eu lembro que da outra vez que vim pra cá, chegamos até a ganhar de um pessoal, assim, uns... Como é que chama? Uns chás, sabe? Mas é uns chás enlatados, assim, dentro de latinha de refrigerante. Olha aqui, ó. O Shopping China. E uma curiosidade aqui é material de construção. Tá escrito, né, gente? Mas... É... Só pra falar pra vocês quando... Eu tava lá no meu trabalho, lá em Olhão. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, né? Ela... Eu precisava comprar uma... Um tamborzinho pra botar a chave, sabe? No armário. Aqui, o armário se chama Cacife. Mas não era isso que eu queria falar. O que eu quero falar pra vocês é que esse tamborzinho eu precisava comprar, né? Aí a minha colega falou assim... Ah, isso aí tu encontra numa drogaria, é bem baratinho. Três euro. Aí eu fiquei pensando, drogaria? Mas drogaria no Brasil é farmácia, né? Então eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu vou na farmácia perguntar? Mas com aquele medo, sabe? E é claro que... Por fim, não fui na farmácia. Fiquei naquela dúvida. Até que eu passei na frente... De um estabelecimento que estava escrito drogaria. Aí o que aconteceu? Reparei bem. Eu vi que vendia produtos assim de material de construção. Então, não se confundo quando virem pra cá em relação à drogaria. Essas coisas assim que... Pra não se enganar. Olha aí, Coimbra Shopping. E também, aqui também é uma coisa que eu achei bem diferente. Tipo no Algarve tem um shopping que não é shopping. Se chama Fórum Algarve, né? E aqui, em Coimbra, também tem um... Que parece ser shopping. A aparência toda de shopping. Aquela coisa enorme, né? Também é Fórum Coimbra. Então, é outra dica aí pra vocês. De coisas diferentes. Pra não se confundir e enganar como já eu fui. Assim, né? São palavras que a gente não tá no nosso cotidiano. Não tá no nosso costume. Que acaba acontecendo e dá esse bug na cabeça da gente. Ali, como vocês podem ver, tem comércios. Aqui também tudo tem comércio. Lojas, farmácias. Tem uma lavanderia ali, ó. Uma lavanderia. Hoje tá frio também aqui, mas não é um frio muito... É, como se diz, drástico, mas tá geladinho. Tá agradável, tipo, não é nada pra andar todo cheio de roupa, sabe? É um frio agradável. Eu tô até me acostumando com o frio aqui de Portugal. Ali parece que tem um banco. Ali parece que tem um banco. Ali tem um banco. Desculpa o barulho aí, gente. Ali tem uma escola de judô, logo ali na frente. Tem um carro do CTT. O CTT, pra quem não sabe, é os correios, né? Tipo, no Brasil tem os correios, aqui tem o CTT. É o mesmo estilo de função mesmo. Então, minha gente, eu vou voltar lá. Porque eu tenho que ir no restaurante, né? Mas nisso eu já vou trazer aqui os preços das coisas. Desde o preço de... Vou trazer o preço de aluguel, né? Pra vocês aqui de Coimbra. Coimbra, Coimbra, tá, gente? Não vou trazer das outras cidades aqui da região de Coimbra, tá? Só vou trazer da região central de Coimbra os preços de arrendamento. Como vocês sabem, quanto mais afastado, mais barato é. Essa é a minha intenção. Sempre mostrar pra vocês. E também eu vou trazer aí os preços... Os preços, não, perdão. É assim, vagas de emprego, né? Vagas de emprego pra vocês também ter uma base e não ficarem perdidos. Hoje, como é aniversário do Anderson, como se diz, nós vamos comemorar o aniversário no restaurante almoçando. Se eu conseguir filmar lá no restaurante, eu vou deixar aqui no vídeo também pra vocês verem o buffet, assim, gente. Tem de tudo. Tem macarrão, tem arroz, feijão, todo tipo de carne. Tem sushi, tem vários tipos de sushi, assim, pra tu escolher, né? Sashimi, essas coisas, pra quem gosta. Carne também, vocês podem ter, ir na sessão de escolher as peças cruas e entregar pra eles assar na hora. Na hora. Também vou deixar o preço tudo pra vocês. Bom, gente, esse é o Mondego. Já estamos aí no horário quase de abrir, que é meio-dia. E já tem uma galera aí na fila pra aguardar o horário da abertura. Aqui, vamos. Put the shuffles. Vamos lá. Vamos lá. Camarão. Camarão. Como a gente gosta bastante de sushi, já preparamos os nossos pratos. E olha só o preço, olha o preço do almoço de um adulto, 10,90 euros, muito barato. E pra criança fica 5,90, sábado e domingo e feriado aumenta o preço, vai pra 15,90 por pessoa. O jantar também é um pouquinho mais caro, mas o almoço é 10,90. Então, pessoal, vai dizer que o buffet livre aqui não vale a pena, né? Ainda mais sendo 10,90 de segunda a sexta. Um preço super bom pra você comer à vontade. Tem todo tipo de comida ali pra vocês verem. Eu vou continuar mostrando todo o buffet. Eu mostrei só uma parte e ainda falta outra. Mas como vocês viram, tem as carnes cruas que tu coloca pra eles assar e tá tudo ok. Só acho caro as bebidas mesmo, sabe? Tipo, aqui eu tava vendo um vinho. Caso a telha, no caso, tá 7,90. Tem vinho aqui por 11,90 e é 375 ml. Então, as bebidas são mais caras mesmo, né? A água acho que é mais barata, que é 1,50 a água. Tem água da pedra, tem chá verde, que é 2,50. E assim vai. O sumo de laranja é 2,50. Coca-Cola é 1,90. Então, as bebidas... E tem outra... Tem cerveja aí, ó. Pra quem gosta de cerveja, que nem eu, né? A cerveja é 2,50. Cerveja chinesa, né? A Superbó, que é 1,90. O fino é 1,50. Então... Manda pra Maria. Peguei sobremesa, uva e um sorvetinho, né, gente? E pra vocês aí, ó... Aniversariante não faz. Magic Land, Coimbra. Passeando na feirinha de Natal aqui de Coimbra. Nós estamos no Parque Verde Mondego. Então, vamos aproveitar essa beleza aqui, que é encantadora, com muito verde. E desfrutem e aproveitem toda essa beleza que eu gravei esse vídeo especialmente pra mostrar pra vocês. Provavelmente as barraquinhas abrem à noite. E aí E aí Música 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 Música